O negócio é o seguinte, eu gravei esse vídeo a primeira vez que eu jogo GTA, eu fiz tanta barbeiragem que vocês não tem noção, só que eu botei essas cacetadas em outro vídeo pra não ficar chato esse vídeo. Então tem um vídeo só das barbeiragens que eu fiz, o link tá aí em cima e também tá na descrição, ok? Não deixem de ver. É carro dando cavalo de pau, capotando, dando cambalhota, caindo no lago, você não tem noção, você não pode perder, você vai morrer de rir. Salve, salve galerinha Clash Maníaca, aqui é Rodolfo Clash pra mais um vídeo e esse é um jogo que eu tive há muito tempo para trazer, mas eu não tinha como. Eu não conheço, eu já vi pessoas jogando, já vi um ou outro vídeo, mas eu propriamente nunca joguei GTA V. Eu já joguei até no celular, aquele GTA San Andreas, se eu não me engano. Eu estive também um pouco relutante de jogar o GTA por não ter opção da gente ser o lado do bem. Eu não gosto de ser o bandido, de ser o lado do mal, entendeu? Eu vou tentar jogar dentro do possível de, no que der, não atacar a polícia. Mas eu já vi que não tem pra onde fugir. Bom, começou a história aqui. Deixa eu prestar atenção que eu não conheço. E vocês, alguém que não conhecer também. Isso é o que? Uma agência pequena de banco? Bom, deduzo que eu sou um desses que está assaltando, né? Tá. Ah tá, já tá liberado pra mim. Então eu sou aí, o Toca Verde. Cara, eu não sei nem quais as teclas. Tô com medo de clicar com o mouse e dar tiro em alguém. Tá. Beleza. Beleza. Vai lá. Entra. Show. Entra lá. Vai. Entra, meu filho. Vai logo. Tudo pronto. Faça a ligação. Isso. Boa. Já tô esperto. Detonou. Bora lá. Pronto. Assim, pelo menos eu detonei duas vezes. Podia ter direito a ficar com a grana, né? Show me the money. Show me the money. Show me the money. Mais rápido agora, né? É, show. Foi cento e pouco da outra. É, foi isso aí. Igualzinho. Então vamos lá. Ah, agora ele já tá mais pesado. Porque tá com a grana. Será que é isso? Será que tem a ver isso? Me conta aí. O que que muda é F? 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 Eu acho que é legal. É, cara. É, cara. Eu... F? 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 Boa! É, porra, tá querendo o que, rapá? Vamos logo! Vamos logo! Dá pra aprender a correr, bonequinho? Tô sentindo que você... Vocês vão querer dizer que sou eu que vou botar isso aqui? O que você está fazendo? Como é que eu vou me proteger? Não é só ficar aqui? Cara, que droga isso! Ninguém merece! Isso é falta de saber jogar GTA, gente! F***, F***, F***! F***! Ah, f***, você ouve isso? Sirens! F*** os policiais! T, pague o switch de abertura! Não se torna em ninguém! Não seja tão mal que você se torna! Tá! Não dá pra correr! Não tem opção, né? Pague o que? Que diabos é isso? Vá para o que? Vá para o que? Vá para o que? Vá para o que? Vá para o que! Vá para o que! Você não deveria ter sido um policial! Vá para o que? Quem é o Snitch? Essa é isso! Vá para o que? Vá para o que? Vá para o que? Nós continuamos indo a eles! Você está morto! Vá para, pessoal! A profissão errada! É! Que rabado. A CApp. 61. Para a rocha. Uncem! Tempão! Bcom de banho! liga a cancelled! Ta 감사합니다! Tempão! Você tá nao aqui, gente! Por que que ele vê embaçado? Tá bêbado? Tá drogado? Tá o que? Tá atirando em quem, filho? Alguém pode me dizer em quem que esse cabra tá atirando? Ih! Tô recarregando. Foi por dentro do vidro. Ih, caceta! Pra quem não queria matar policial, tomo... Chacina completa. Tá, eu quero ca... Quando vão começar as outras missões e acabar com o C.E.S. aqui? Tô atirando em quem? Ah, em você. Mais outra? Por que que não botou a máscara? Por que que tirou a máscara todo mundo, gente? Tô atirando em quem não tianta? Ih, cacilda! Caralho! Meu Deus! Tô atirando em quem você. Ah, cacilda! Segure W para acelerar Dirigir no gelo não é legal não Opa, bater de frente e não tratou não é legal não Eita, putz Nem tava olhando pro GPS E não vai preso Puta que... Foi mal Tô chateadinho, bati Tensão O inferno É, bom, vamos seguir o plano né, faz mais sentido E agora Bem feitão Bem feitão Pô Cadê Acertou meu amiguinho Amiguinho Ihhh Aqui matam todo mundo Acabou o jogo e encerrou Pronto Ah Isso é pra eliminar os dois e ficar só eu jogando Não Eu sendo preso Caramba Não sei se pegar uma refém vai adiantar muita coisa nessa situação Caramba Todos Todos sabem onde estamos agora Estamos Estamos plantando o bandido no chão Onde é o destino tudo que é bandido né Ou vai preso ou vai morto Gente, se você pensar que esse jogo foi feito em 2015, se não me falha a memória É muito top O gráfico dele já é ótimo pra hoje Imagina pra 2015 Sinceramente Ainda perde na minha humilde opinião pro The Witcher 3 Wild Hunt Seu filho, James Ele é um bom filho Ele é um bom filho? Um bom filho Por que? Ele ajudou os pobres? Não Ele se senta na sua ass toda a dia E fumando e droga E jogando esse jogo Se esse é nosso padrão para o bem Não é que esse país é louco E o que para você? O que para mim? Ei Eu não tenho as advantages que esse garoto tem Não é desculpa 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 E você considera-as um atendimento Essas eram as oportunidades que eu tive Ao menos eu levou E onde essas oportunidades a te receber, Michael? Eles me pegaram, certo? F*** aqui O fim da rua Com uma grande casa e um garoto E eu estou acostumada a te falar porque ninguém mais lhe dá uma merda. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E esse sonho é f***. É f***ing f***. Deixe tudo isso. Eu acho que eu só fiz. Oh. Bem, eu acho que isso é tudo que nós temos de tempo para. A mesma hora da próxima semana? Eu acho. Cara todo compenetrado. Sim, diga. Fale. Aí de repente eu olho para o relógio. Acabou seu horário. Volta amanhã. Eu sei. É o trabalho dele, mas é estranho, né? Uau. Boas texturas. Péssima lagagem. Gostaria muito de saber quanto tal FPS nesse exato momento, mas sumiu o HUD da tela. E eu não lembro a tecla de atalho para fazer reaparecer. Pronto, já voltou a aparecer. Tá entre 52 e 60 FPS. Eu sei apenas como você se sentiu. Mano, a p*** tem que estar aqui em algum lugar. Apenas que eles se sentirem em algum lugar. Apenas que eles se sentirem em algum lugar, p***. Uma outra produtora de Mara Davis. E a p*** você. Ei, me desculpe, irmão. Você pode me dizer onde é o Berto Beach House? Tá aí a prova de que dinheiro não traz felicidade. Você vê o cara tá frustrado com a vida dele. Mas como dizem algumas pessoas, né? É melhor você ficar deprimido em Paris. Algo tá me dizendo que ele vai fazer amizade com esses dois e voltar pra vida que ele acha mais divertida. Olha os cactos, que show. Cara, eu fico confuso ficar mudando de personagem toda hora. Prefiro ser um personagem só. Tá bom, já vi que você escolheu vermelho. Eu vou escolher então esse aqui. Oh, você está caindo muito com a tampa, hein? Eu posso apenas ser. O que é, m***. Isso não vai fazer você ir mais rápido. Me acolhe no telefone, eu estou movendo. É. Estava testando pra ver se eu posso jogar isso no teclado. Não. Tem que ser na droga do mouse. Ai, eu esqueci disso. Corno. É my car. Jesus Cristo. Cuidado, lá vai o ruim. Ei, você deu um turbo aí. O que você fez? Putz, já ia dizer que eu estou indo bem. Cara, eu estava olhando o mapa. Ou eu olho o mapa, ou eu dirijo. Viu? Tá, estou tentando andar mais devagar. Estou tentando não atropelar ninguém. Uh. Ai. Foi aí mesmo? Me espera. Obrigado por avisar a left here. Uau. Assim, não vai prestar. Rapaz. Pô, se eu estou roubando o carro pra revender, não vai prestar muito, não. Veja isso. Rapaz. Para com isso, inferno. Putz. Eu não quero falar palavrão. Mas está difícil. Isso. Então é uma besta mesmo. Ai, ponte. Que pontio. Jesus. Para onde? Calma. Foi só um arranhão. Foi só um arranhão. Eu não acredito nisso. Estacione ao lado de Lamar. Como? Jura? É verdade? Eu não teria percebido se você não escrevesse isso na tela. Jesus Maria José e o cavalinho. Não sei nem o que eu vou fazer com esse... Ah, que bom! Teve um checkpoint ali, né? Que é isso? Cara, eu tenho que treinar a fazer cavalo de pau. Que isso? Eu sei. É Pongas. É primeira à direita. Primeira à esquerda. Primeira à direita. Cara, eu não estou errando uma. Eu acho que meu carro está quebrado. Ele não consegue parar na pista. Parece que eu estou dirigindo um sabão, gente. Está escuro. Cadê? Nossa. Rapaz, cheguei tão juntinho. Eu ainda estou tirando a onda. Oh, porra, uma vez. Fique tranquilo, cara. Nós temos o trabalho de papel. O que você explica essa coisa. Eu te vejo no negócio. Oh. É, eu tenho que fugir. Do radar. Ó, teoricamente, eu já estou fora de alcance. Não. Teoricamente, não estou. Meu Deus. Eu estou indo numa rodovia. Gente, está difícil de fugir da polícia. E o pior é que eu não posso abandonar esse carro. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Será que eu já saí da linha da polícia? Estou dirigindo bem aqui para disfarçar para ninguém saber que eu estou fugindo. Olha, algo me diz. Nossa, como esse povo anda devagar. Tem um dinossauro ali. Eu estou jogando o que? Arque? Família dinossauro? Meu Deus. Sai seus ruim de roda. Cara, eu estou dirigindo sabão. Algo me diz que eu tenho que seguir esse risco amarelo. Algo me diz que meu carro está ruim. Bom, é bom que combina com o dono. Cara, eu não bati em ninguém nos últimos cinco segundos. Eu estou foda. Agora eu tenho o GPS, né? Tinha ali uma placa do inferno. Espera. Hells Awaits. Esse UU é da música ou é da sirene da polícia vindo atrás de mim? Acho que não. Ah, está bom. Foi só uma batidinha de leve. Foi mal. Cara, que coisa ruim. Gente, eu tenho carteira de motorista. E eu nunca bati com o carro em ninguém não, tá? Mas também no meu carro, eu nunca dirigi com mouse e teclado. Isso é uma merda. Sai. Tô me concentrando pra não fazer droga. Eu sei. Rapaz. Como é ruim dirigir com isso, inferno. Eu não sabia que eu fugi pra tão longe. Onde eu tenho que entregar esse carro. Agora, eu voltando pra lá. A polícia não me reconhece, não? Eu tô seguindo. Se aparecer alguma mensagem mandando eu seguir a linha amarela, eu não sei. Mas eu estou deduzindo. Eu vou levantar minha mão para o fogo, mas não é de uso. Porque você não pode parar de parar de dançar. Que droga que você vai fazer, cara. Caiu. Tá caindo um monte de papel do seu carro. Seu porco imundo. Agora eu vou ser perseguido por avançar o sinal vermelho, quer ver? Cara, eu tô muito perto. Eu não quero fazer besteira. Por isso que eu tô indo devagar. Abre o sinal. Abre o sinal logo. Deixa eu passar, gente. Ah, fio. Quem buzinou. Nossa, é só a bacharia que tá passando nesse rádio. Ah, garotada, não presta atenção na bacharia que tá no rádio, não. Segunda Rua Direita. Putz. Reclama não, eu sou bandido. É, eu sei. Reclama não, eu sou bandidão. Perseguido pela polícia. Tá achando o que, meu irmão? Olha, dá pra ver a placa do cara. Sandrage. May. Bem ferradão o carro. Olha só. Que coisa bem feita. Cara, esse sinal abre pra hoje? Ou eu vou ter que gravar um vídeo só ficando no sinal? Tem um carro mais ferrado que o meu atrás. Cara, o sinal eles não precisavam fazer o tempo da vida real, não. Tudo pra poder dobrar um... Ah, vá pro inferno. Primeira e meia. A direita. Ah, cara, que inferno. É aqui. Servi sim, né? Muito bom. Muito bom. Essa é a concessionária de veículos... Ah, do Franklin, sei lá. Não vou te vender. Ih, tá rolando uma treta ali, hein? Quem que é racista? Esse racista me insultou. Ei, o que você fala, pô? Quem você chama de um c****? Não, não, eu não chamo ninguém de um c****. Espera, o que do diabo? Eu, eu quero dizer... N-word. Eu, eu, eu... Isso não é legal, cara. Eu não digo isso. Você é certo, e você deve manter isso certo. Porque esse cara aqui, ele é um empresário internacional, um multiculturalista. Isso eu não poderia ter falado melhor para mim mesmo. Mas, sério, talvez ele não é racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para uma carro como essa. Eu acho que esse vídeo não vai ficar tão grande, não. Eu vou colocar as batidas num vídeo separado. Senão, ninguém vai aguentar, eu juro. Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo das batidas. Mas aí, conscientemente, vocês vão para assistir ruindade mesmo. Alô. Olha... Olha... Aquele ali é o meu carro. Cara, olha o estado do carro vermelho e eu... O estado do lixo que eu trouxe. Agora, a gente não vai para a casa do Franklin. Cara, você não teria dado carro na minha mão. Então, se soubesse como eu dirijo. Primeira direita. Sinal vermelho. Ótimo. Vamos lá. Pelo menos esse eu não estou seguindo ninguém. Eu posso dirigir como se eu soubesse dirigir. Carrinho de GTA. Quero esperar o sinal aqui de lascar. Pelo menos a casa dele parece que está pertinho. A rotatória ali na frente para a direita, né? Olha lá. Pertinho, pertinho. Só não pode ir mais rápido porque deve ser tudo contra a mão. O que é muito bem feito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma missão fácil. Jesus. Mas é muito sinal, gente. Alguém liga se eu avançar o sinal? Nossa, que pista mais horrível. Vai. Vai. Tá. A casa dele é aqui. É, foi mal. Boa. Olha que legal o descascado e tal. Salve os veículos estacionando na garagem. Bom demais. Olha o chão. Barbearia estão disponíveis em tal. Visite uma barbearia para um novo corte de cabelo. Show. Nossa, tem uns pedaços que dá para a gente achar que é meio filme. Aí depois, quando olha de frente e tal, começa a perceber que não é. Tá um som não merecido, né? Saiba o seu progresso a qualquer momento. Quando não tiver uma missão, use salvar rápido no telefone. Você pode trocar de roupa no seu guarda-roupa. Você pode trocar de roupa no seu guarda-roupa. Pode tomar banho também. Tá perdendo. Missão cumprida. Ao passar em uma missão, você recebe uma pontuação de acordo com os desafios da missão. As missões podem ser jogadas outra vez para obter pontuações melhores. Resultado. Eu não sei nem como eu cumpri a missão. Não, eu não quero jogar missão novamente, não. Eu quero dormir. Dormir, cara. Isso aí. Salva isso. De sapato, de roupa suja. Tá bom. Fui eu que não troquei. Bom, já salvei o jogo. Galera, esse vídeo está se estendendo por demasiado. Eu acredito que depois que eu retirar o monte de barbeiragens que eu fiz, o vídeo vai ficar num tamanho aceitável. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte. Vai ter o primeiro vídeo do GTA. Eu jogando como se eu soubesse jogar que nem gente direita. E vai ter um vídeo separado, que eu vou botar o link nesse primeiro vídeo, para todo mundo poder assistir só das barbeiragens que eu fiz. Sinceramente, vale a pena ver a quantidade de cagada. O carro foi parar até dentro do lago. Vocês não têm noção. É capotagem. Vocês não têm absolutamente noção. Até de cabeça para baixo. O nível de barbeiragem que eu fiz, vale a pena. Você não pode perder esse vídeo. Eu só não vou botar junto para não ficar muito extenso. Mas foi tentando cumprir a missão do Lamar. Você não tem noção. Ok? A gente se vê por aí no próximo vídeo. Mas não se esquece daquele like maroto aí embaixo. Fala o que você curte. Dá dica do GTA para mim. Para eu poder seguir. Eu não entendo nada de GTA. Aliás, depois de você ver esse vídeo, eu não preciso te dizer mais que eu não entendo nada de GTA. Concorda? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.